Bora pra análise sem spoilers do filme Ferrari Esse que é o novo filme do Michael Mann aqui, focado na história do Enzo Ferrari Que é o fundador daquela que provavelmente é a escuderia mais icônica da história do automobilismo E essa produção é focada no ano de 1957, num momento muito específico ali da vida do Enzo Ferrari Onde ele tá dividido entre os problemas ali, os desafios da empresa da Ferrari ali naquele ano Que tá sofrendo ali uma pressão por melhores resultados nas corridas E ao mesmo tempo a gente vê os problemas na vida pessoal dele, os problemas conjugais ali com a esposa Laura Que também é sócia da Ferrari E aqui já fica um aviso pra galera que é bastante fã de automobilismo E que eu sei que tá há anos esperando aqui esse filme Apesar da gente ver bastante a atuação do Enzo Ferrari ali nos bastidores ali na empresa, na Ferrari né O filme ele é mais focado na vida pessoal do Enzo Ferrari né A gente vê muito mais os dramas pessoais e os dramas ali conjugais dele Do que propriamente a atuação dele nas corridas O que por um lado eu acho bem interessante Porque o filme ele busca o tempo inteiro fugir daquela fórmula De mostrar o protagonista como um homem forte ali Como aquele cara que tá predestinado a ser bem sucedido Ainda mais numa área super competitiva como é a do automobilismo Aqui a gente vê as várias camadas da vida do Enzo Ferrari né Porque a gente vê que ele não é exclusivamente aquele cara que é um herói A gente vê também o lado mais obscuro dele, aquele lado mais falho dele Porque ele também tem alguns segredos ali, algumas decisões que ele tomou na vida Que são um pouco contestáveis O maior problema é que em alguns momentos os arcos dessa vida pessoal dele são muito arrastados E a gente tem uma queda de ritmo do filme quando a gente tá focando mais nesses dramas dele O que eu acho bastante curioso né Porque em alguns momentos parece que a gente tem dois filmes dentro desse mesmo filme né No primeiro e no segundo ato ali A montagem aqui é muito responsável por esse ritmo mais arrastado Justamente pra contar essa história da vida pessoal do Enzo Ferrari Parece que é totalmente diferente no terceiro ato ali principalmente né Quando a montagem ela é responsável por um ritmo mais acelerado Já que o filme foca mais nas corridas ali E um desafio que a gente tem ali mais desenvolvido da Ferrari Mas antes de continuar esse vídeo já se inscreve aqui no canal E clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do Budog Nerd Já segue a gente nas principais redes sociais também A gente tá sempre presente lá no Instagram, no TikTok A gente tem o Discord aqui do canal E quero lembrar vocês também de dar um like aqui nesse vídeo E convidar vocês pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E o diretor como eu comentei né O Michael Mann que buscou justamente apresentar essa dualidade da vida do Ferrari né A gente tem aqui muito da vida pessoal dele mostrando um lado mais frágil do Enzo Ferrari aqui Mas ao mesmo tempo ele é aquela figura forte em público Aquele líder da empresa que a gente tanto conhece Apesar de ficar evidente que essa é uma escolha intencional do diretor Eu acho que é justamente mais interessante aquele momento do filme Que a gente vê o protagonista atuando ali na empresa Buscando melhores resultados nas corridas Eu acho realmente a parte mais interessante de assistir E o diretor comentou que escolheu aqui o ator Adam Driver Pra ser o protagonista aqui desse filme Justamente pelo que ele viu desse ator no filme História de um Casamento né Já que o ator ali ele mostra um personagem mais complexo Entrega uma atuação ali com mais camadas Então por isso que ele escolheu o Adam Driver Mas ainda que eu goste bastante desse ator Em vários momentos ali no filme Eu me peguei um estranhando um pouco a escolha desse ator pra fazer esse personagem Porque em primeiro lugar escolher um cara de 39 anos Pra fazer um personagem ali de 60 anos de idade Eu fico pensando se não poderia escolher o outro ator Ou se necessariamente precisava ser o Adam Driver né E por outro lado a gente tem aqui um filme todo falado em inglês Mas o Adam Driver ele faz um sotaque mais macarrônico ali em italiano Como se estivesse falando em italiano Então isso também causa um estranhamento quando a gente vê a atuação dele E quem faz a esposa do Enzo Ferrari que faz a Laura aqui é a Penelope Cruz Que ela entrega aqui uma atuação muito boa né Apesar da personagem dela não ter uma evolução muito grande aqui nesse filme Ela tem aquele ar todo pesado ali Tanto como sócia da empresa Ferrari Tanto na vida conjugal ali que a gente vê bastante aqui no filme né E talvez o recorte temporal de apresentar só um ano aqui da história É que não permita uma evolução muito grande do arco dessa personagem Mas um ponto muito positivo aqui dessa produção é a reconstrução de época ali A fotografia ela é muito bem trabalhada A gente realmente tem uma imersão e se sente como se estivesse sendo transportado pra década de 50 na Itália O que eu vou dizer pra vocês né Esse é um bom filme biográfico que conta a história de um personagem bem complexo como era o Enzo Ferrari Agora ainda que o filme tenha bons momentos ali Principalmente quando a gente tá acompanhando a história da empresa ali da escuderia E os bons resultados que o Enzo Ferrari tá sempre buscando né Talvez ali o foco maior nos dramas pessoais da vida dele E a escolha de casting não agrada em todo mundo Bom, então a nossa nota final pro filme Ferrari é 3,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se concorda, não concorda, comenta aqui embaixo Eu quero saber a opinião de vocês Vocês estão animados pra ver esse filme? Já assistiram o filme? O que vocês acharam dessa produção? Comentem aqui Lembrem de dar um like nesse vídeo E até a próxima! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto